Bom galera, quero ali, minha namorada, tava ajudando a gente a cortar os nomes, a promoção, minha irmã também tava ajudando, aquela criancinha ali, enquanto isso, o Ricardinho jogando, morto, como sempre, não, aperta um tab aí, aperta um tab aí, que isso é lá. Segunda, agora tu vai olhar mais um prêmio, 4 barra 3, 4 barra 3, a gente tá aqui no meu quarto, oi Dani, sai daí, vai, então é isso, Ricardinho, quarto, só nas mensagens, deve ser quem, deve ser quem é, a Grazi, lógico, o que isso que é? Minha namorada, e aqui estão os nomes, daqui a pouco a gente vai dar uma sorteada. Ah Dani, vai lá, tira o nome aí, lê hein, lê, sabe ler não? Adrian Lima Custódia, Adrian Lima, tudo certo, tem que ler, não devolve não, não devolve não, jumento, agora deixa, você não vai sortear duas vezes o meu nome? Já achei! Já achou? Já! Então tira aí, é esse aí mesmo? É esse mesmo, é esse mesmo, é esse mesmo, é isso, sorteia, vai lá! Matheus Veiga, Matheus Veiga, Matheus Veiga, então é isso aí, é isso aí mano, beleza, tá com muito foco a câmera, aí foda, é esse aí mesmo então, é... Então, então em nome dos ganhadores, cada um dos meus 20k de cash, é, a gente vai entrar em contato, por favor respondem até 3 dias úteis, pra gente poder pegar com vocês aí, os dados de vocês. Valeu, obrigado, fica uma língua. Então, primeiro a gente queria agradecer a todo mundo aqui, compartilhou a imagem aí, a foto, e assim, os dois ganhadores, a gente, procura lá, manda mensagem lá na página 3DG, e de quebra, coloca lá uma print sua, dentro do jogo, mostrando seu nome lá, só pra gente ter certeza que é você, que é pra não ter que, depois, ficar ouvindo que mandaram mensagem lá na página 3DG, é, e a culpa não vai ser nossa, então... Então, sei lá, né, quer mandar um beijo pra alguém? Não! Mantua, velho, vai, velho, vai te passar, velho, tá assim, faça um beijo para o OG, tá? Um beijo para o LG, tá, 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 um beijo para o LG, tá com logicій tudo mal também, tá, sempre sem beijo também, então. Eu queria mandar um beijo com a Caudinha, que eu mandei no vídeo do Fia lá no talk show. Um beijo para a Grazi e um beijo para o meu clã total lá. Alguém já está namorando. Para mim, em especial aí, Mancha, que é um cara aí que eu gosto da rama. Tem o Lucas e Lucas também, que eu gosto. O Lucas e o Lucas, o Lucas e o Lucas, o Lucas e o Lucas, o Lucas e o Lucas. E agradecendo a todo mundo que curtiu e compartilhou. E continua a curtir esse tempo seguindo a gente. A gente vai correr atrás para dar bagulho melhor para vocês. Isso aí vale? Fala.